Essa você vai gostar. Nós da Ordem dos Taxistas do Brasil, observamos que tem muitos trabalhadores taxistas que acreditam que cada taxista tenha que trabalhar somente na cidade que tem autorização. Nós observamos que aqui na cidade do Rio de Janeiro tem uma empresa cuja sede e os veículos têm licenciamento da cidade de Vitória no Espírito Santo e eles trabalham aqui na cidade do Rio de Janeiro. Essa empresa chama-se Jiptur. Eles prestam o serviço de transporte em veículos com capacidade acima de sete lugares, levando turistas para visitar comunidades, principalmente do Vidigal, da Rocinha e diversos pontos turísticos principais cariocas aqui da cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente pensou o seguinte, por que que o Detro, o Detro é uma autarquia pública pertencente ao governo do Estado do Rio de Janeiro, pertencente à Secretaria Estadual de Transportes? Por que que a Secretaria Estadual de Transportes, através do Detro, multa e reboca, apreende táxis quando prestam serviços da profissão de taxistas em outras cidades e não fazem o mesmo rigor, o mesmo cumprimento da lei que eles dizem com a empresa Jiptur, que tem veículos com licenciamento da cidade de Vitória, lá do outro estado do Espírito Santo, e estão aqui na cidade do Rio, livremente, trabalhando, transportando, é muito importante fazer essa reflexão, por que que o tratamento é diferente para um e totalmente diferente para outros. mais uma vez, comprova-se que esse modelo ou esse sistema na profissão de taxista é péssimo para o trabalhador que exerce a profissão. E por isso, mais uma vez, eu reafirmo que nós devemos aplicar o projeto da Ordem dos Taxistas do Brasil, que está publicado lá no YouTube, para a gente poder ter aquela profissão de taxista que nós sonhamos e o merecido serviço para os consumidores.